Ei, você aí, quer aprender a construir incrivelmente no seu Minecraft? Você quer aprender a fazer construções incríveis no seu Minecraft? Então, clica aí no primeiro link da descrição pra você saber mais. É um curso que eu super recomendo pra vocês que querem aprender a fazer construções incríveis aqui no seu Minecraft PE. Então, bora logo pro vídeo. E aí, galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo uma coisa muito da hora. Hoje é mais um vídeo de exploração. Sim, velho, eu tenho que fazer esses vídeos porque meio que é necessário aqui pra gente ficar bom aqui na série, tá ligado? Porque, mano, eu ainda não achei etiqueta. Então, a gente ainda não pode nomear os nossos mascotes. Eu ainda não achei o Mending, né? Pra gente colocar aqui nossas ferramentas. Vocês podem perceber que as minhas ferramentas, ó, tá tudo gasta aqui. Tudo quase do zero, tá ligado? Então, eu preciso de Mending. Eu vou sair atrás disso também. Eu nunca achei aqui nessa série o Templo da Jungle. Então, eu preciso fazer esse tipo de exploração. E é isso que a gente vai estar fazendo nesse episódio. Fiquem tranquilos que vai ter farms aí nos próximos episódios também. Mas hoje vai ser um episódio de exploração. E, mano, qual é a melhor forma da gente ir pra muito longe e tentar achar novos biomas? É pelo Nether, beleza? Então, a gente vai passar aqui pelo portal. E aí, a gente vai ir pra bem longe pra ver se a gente consegue, enfim, achar os biomas que a gente não achou. Achar as coisas que a gente não achou, beleza? Então, mano, é o seguinte. Vamos guardar aqui alguns dos itens aqui. E, mano, mais pra frente eu vou estar fazendo uma farm disso aqui, beleza? Que é a coisa que o Blaze dropa. Mas vai ser mais pra frente, galera. Então, eu já arrumei meu inventário aqui. Vamos alimentar o mitinho. Ó, agora ele tá todo feliz aqui. E agora, mano? Será que tá ficando de noite? Caraca, já tá ficando de noite, é? Ah, tô nem aí, não. Ó, a gente vai precisar fazer aqui algumas obsidians. Porque a gente só tem seis aqui. Pelo que eu tô vendo. Então, a gente vai ter que fazer obsidians. Como é que faz obsidians? A gente vai aqui pegar uma água e achar uma lava, beleza? Que aí eu acho que faz obsidians, né? Pelo que eu sei do Minecraft, é pra fazer obsidians. Então, tem uma lava logo ali na frente. Vou fazer algumas obsidians, catar elas. Galera, vamos catar aqui as obsidians. Só antes eu tenho que matar esse zumbi aqui que tá me atrapalhando demais, velho. Meu Deus. Esses bichos não podem atrapalhar. Tá, tomara que eu não perca aqui. Eu preciso de dez obsidians, né? Então, galera, acabei pegando aqui onze obsidians. Como vocês podem perceber. Só por garantia mesmo. Tá de noite aqui. Então, eu vou ali rapidinho na nossa farm de frango. Pra gente pegar um pouco de comida, beleza? Acho que eu vou precisar, né? A gente vai andar bastante aqui nesse episódio. Ah, mano, só tem dois. Caraca, velho. Só tem dois. Então, a solução vai ter que ser pegar a frutinha mesmo. Mas isso eu vou fazer de dia, beleza? Porque agora eu tenho que dormir aqui. Tem muito monstro, tem muito mob atrapalhando. Vamos aqui dormir rapidinho aqui na nossa casa. E aí a gente já vai pra a exploração. E, mano, é agora que a gente vai entrar aí dentro do portal, beleza? Mas eu gostaria de pedir uma coisa antes de a gente entrar aqui no portal. Mano, eu tô sem ideias pra essa série aqui. Sinceramente, tem várias vezes aí que eu não sei o que eu posso fazer aqui nessa série, tá ligado? O que vocês gostariam que eu fizesse. Então, eu gostaria de pedir pra vocês, deixem aí nos comentários o que você quer que eu faça aqui nessa série, beleza? E, tipo, eu sei que vocês querem que eu mate o Ender Dragon. Mas, tipo, sejam criativos. Deixem aí comentários do que eu posso fazer aqui nessa série. De construções, de conquistas, de várias coisas aí, beleza? Pra gente ter várias coisas pra fazer nessa série. E pra essa série ter muitos episódios, beleza? Então, vamos aqui andar bastante, beleza? Eu já peguei aqui o meu escudo. Nem sei pra que eu tô trazendo esse balde d'água. Na verdade, nem era pra tá trazendo, mas ok. Tô trazendo esse escudo aqui, ó. Pra gente meio que se defender aqui dos guests. Se tiver algum, se vier algum aí pra cima da gente, a gente já tá aqui com o escudão. Então, galera, vamos lá. Vamos andar aqui pra frentão. Pra gente ir pra bem longe. Não sei se vocês estão ligados, mas aqui no Nether, tipo, se você anda um bloco, é equivalente a oito blocos lá no mundo normal. Então, é por isso que eu tô andando aqui pelo Nether, beleza? Galera, eu acho que eu consegui chegar aqui em um lugar bem longe. Então, agora é só montar aqui o nosso portal, beleza? Pra gente sair lá no mundo normal de novo. Então, aqui, ó. Vamos quebrar a minha picareta de ferro que eu tinha trago aqui. Ela acabou quebrando. Então, a gente vai ter que estar usando... A gente vai ter que estar usando a de diamante mesmo. Beleza, galera? Portal montado, mas é o seguinte. Eu fui totalmente esquecido agora. Porque, mano, cadê o isqueiro? Você é burro, cara. Eu não trouxe isqueiro, velho. Eu não trouxe a pederneira. Então, qual vai ser a minha solução? Eu vou ter aqui que voltar lá pro mundo normal e anotar essas coordenadas que estão aqui em cima da tela, velho. Então, tipo, acho que eu vou até tirar um print aqui. Tá ligado? E aí, mano, eu vou ter que voltar lá pro mundo normal. Ainda bem que eu tenho Keep Inventor. Imagina se eu não tivesse, né, galera? Beleza, depois dessa bobeada minha, finalmente a gente vai poder entrar aqui no portal, velho. Eu quero pedir pra vocês que ainda não deixaram o like até agora. Deixa aí, beleza? Pra você apoiar esse episódio, pra você apoiar essa série. Pra que ela... Pra que tenha muitos episódios dessa série aqui no canal, você tem que deixar o like. Uma hora depois... Então, galera, eu tava andando aqui no mundo normal e eu acabei achando aqui essa vila, beleza? Então, vamos explorar aqui essa vila. Tomara que tenha muitos itens bons, porque tem que valer a pena isso daqui, velho. Eu andei bastante lá no Nether pra valer a pena. Então, ó, vamos... Ah, nossa, quase que eu não passo por essa porta aqui, velho. Acho que o Mitch tá comendo muito, hein? Ó, essas... Mano, eu nem vou pegar essas maçãs aqui. Falando a real pra vocês, vou pegar só esse pão aqui, porque a gente pode precisar pra comer. Pegar também essas obsidians, porque elas podem ser úteis pra gente. Nossa, essa é a pior ferraria que eu já vi no Minecraft, velho. Porque não veio nada, velho. Veio um ouro. O que que eu vou fazer com o ouro? É, também não sei, galera. Mas, enfim, vamos ver aqui, ó. Essa casa aqui também não tem nada. Eu tenho que olhar todas as casas aqui, porque eu não sei qual que tem baú, qual que não tem. É, galera, pelo que eu vi, não tem mais nada aqui nessa vila, não. É só isso mesmo. Ah, mano, é só isso mesmo. Então, vamos continuar andando aqui, ó. Tem uma floresta de... Eu não sei o nome dessa árvore. Mas é escura, né? Da madeira escura aí. Vamos tentar achar aquela mansão, velho. Seria muito da hora se a gente achasse aquela mansão do Evoker lá. Eu ia fazer um episódio só explorando ela, mano. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa boa. Duas horas depois... Ah, não, velho. Eu não tô acreditando que a gente conseguiu achar. Olha ali na frente, velho. Cara, nossa. Eu não tô acreditando que a gente conseguiu achar isso daqui. Vocês podem perceber que a minha posição mudou muito desde que eu fiz aquele corte lá no vídeo. Mano, eu andei demais, velho. Demais. E meio que... Cara, olha... Mano, eu consegui achar. É sério, eu só falei aquela hora lá. Meio que brincando que ia ser legal a gente achar. E a gente achou. Tipo, eu só acho que a gente tá bem... É... Assim... A gente não tá preparado pra lutar com esses bichos aqui. Então já vou anotar em vídeo aqui essas coordenadas, né? Se eu quiser eu volto nesse vídeo aqui. Pra eu ver as coordenadas desse local. Porque, mano... Eu não tô preparado pra lutar com o Evocator. É... No máximo aqui esses Vindicators aqui. Porque... Meio que, né? Né, cara? É... Então... Vamos aqui, ó. Explorar, então. Vamos explorar esse lugar aqui, então. Acho que eu vou fazer um episódio só tentando matar o Evocator e tal. É... Nesse episódio aqui eu só... Só vou mesmo olhar aqui por cima o que que tem. Tipo, se tiver algum baú, alguma coisa que a gente pode pegar. É... Eu trouxe tocha? Trouxe. Trouxe tocha é pouca, mas... Acho que serve. Se a gente conseguir usar uma e cada cômodo aqui, dá certinho pra usar. Caraca, mano. Tem meio que uma prisão aqui. Caraca, tem meio... Tem meio que uma prisão aqui dentro da mansão. Cê é louco. Não sabia que tinha isso daqui, não. Mas, enfim. Parece que não tem baú ali, não. Tal. É... O que eu tava pensando, galera, é que, tipo... Em vídeo, assim, é meio ruim ficar explorando. Mas, eu poderia fazer uma live aí, explorando o mundo aqui do nosso Minecraft, beleza? Pra gente achar mais coisas aqui no nosso mundo, tá ligado? Caraca. Tem um monte de bicho aqui. Que tem mais uma prisão. Será que dentro dessas prisões aqui tem... Tem algum baú? Parece que não, galera. Parece que não. Eu sei que aqui nessa mansão tem vários baús escondidos, né? Vários baús escondidos aqui. Então, essa parte aqui da... Da mansão a gente já olhou. Ó. Vamos passar pra cá. Pra gente continuar explorando aquele outro lado, galera. Vamos continuar explorando esse outro lado aqui da fortaleza. Da fortaleza não. Da mansão. Eu tô confundindo todos os nomes, galera. Não liguem, não. Tá, essa parte aqui tem plantação e tal. Essa parte de cima também tem plantação. É. Mano, deve tá muito escuro o vídeo pra vocês. Foi mal aí. Mas é porque, tipo, não tem como iluminar mais que isso, tá ligado? Então, esse andar de baixo é só isso. Esse andar de baixo parece que é só isso. Então, como eu falei pra vocês, eu vou... É... Ficar, tipo, só um episódio inteiro explorando aqui a mansão, beleza? Já tá anotadas aqui as coordenadas pra gente voltar aqui quando a gente precisar. E, mano, que legal que a gente conseguiu achar finalmente essa mansão aqui. Dois horas depois... Então, mano, eu acabei de chegar aqui em mais uma vila, beleza? Dessa vez aqui é uma vila desse bioma aqui dos lobos, né? Então, vamos explorar aqui e vamos continuar vendo os baús, galera. Vamos ver se tem baú aqui. Essa casa aqui, na verdade, eu já tinha olhado, tá ligado? Mas eu vou pegar aqui esses livros todos porque eu preciso desses livros aqui pra deixar lá na nossa cabana dos cantamentos. Então, vou pegar mesmo, velho. Não tô nem aí. Ó o porquinho aqui. Porquinho tentando entrar na casa. Mano, por favor, tem que ter algum baú bom aqui. E, da outra vez, quando eu gravei com o Zcraft aí, ele deu sorte de achar... Meio que ele achou diamante em um baú da vila. E era a vila desse bioma aqui mesmo. Então, tipo, se eu der a mesma sorte, seria muito da hora, velho. Então, vamos ver aqui. Ah, não tem nada, mas eu vou pegar esses livros aqui pra mim. Como eu falei pra vocês, né? Pra fazer estantes. Então, ó. A gente já vai vir pra cá. E meio que eu preciso colocar encantamentos melhores aqui nas nossas ferramentas. Por isso que eu tô pegando até essas estantes, beleza? Então, eu vou continuar andando e tentando procurar aqui. Aqui não tem nada. Vamos vir aqui nessa casa aqui da ponta, galera. Vamos. Essa casa aqui vai dar sorte, hein? Ó. Caraca, tem um mato aqui na frente da casa. Quem é que mora aqui, tá ligado? Tem um mato ali. Beleza. Ah, velho. Essa aqui tem baú, mas o que adianta ter baú, velho? Aff. Ó. Tem uma casa aqui. Vamos ver por onde que entra. É por aqui. É. Essa casa aqui não tem nada. É. Essa casa aqui não tem nada. Então, vamos continuar andando pra cá. Aqui eu tô percebendo que tem bastante raposa. É. Uma coisa que a gente pode fazer, mano. Ah, não tem o peixe. Eu ia meio que domar aqui um gato, beleza? Pra gente. Mas deixa isso aí pra outro episódio. Inclusive, mano. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que tivesse mais um mascote. Tipo um gato e tal. Essa é a vila, galera. Eu não achei nenhum baú. Só aquele baú que tinha papel lá e os negócios. Mas, é, mano. Essa exploração de hoje não foi muito eficiente, não. Mas, é. Fazer o quê, né? Acontece. Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí pra você fazer parte da nossa família, dos mitos. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a fazer parte da nossa família. E é isso aí, galera. Como eu falei pra vocês, vou continuar explorando em live aqui no nosso próprio canal mesmo. Então, ativa o sininho aí pra você receber a live quando eu começar. Que aí a gente vai tentar explorar juntos aqui o mundo. Pra gente tentar achar algumas coisas aqui que a gente precisa, beleza? Como manding, como etiqueta e tal. E aí, esse foi o vídeo de hoje. É nóis, galera. Só não se esqueça de deixar o meu e até o próximo vídeo. Fui! E aí, esse foi o vídeo. 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 E aí, esse foi o vídeo.